Salve, salve, família! Antes de começar o vídeo, tá? Vou estar indicando esse Instagram aqui pra vocês com várias variedades Pede que dê acessada lá e quem vier pelo canal, coloque lá Vumpere o GTA Detona Gráfico, agradeço, tamo junto e partiu pro vídeo Perdão Ai Ai Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou batada Porque eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava na alma Respira, relaxa novinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Acabou essa brincadeira Tepere, tenho que fazer uns ajustes Calma, 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 respira, relaxa novinha 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 Contra-lhe essa raba, contra-lhe essa bunda Vem contra ela essa raba, contra ela essa bunda Pega o botão pra me dar um cidadão Pega o botão pra me dar um cidadão DJ Menor da B Vá por Vapo, executamos os cara Pega nós Vai 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 ar